Eu fico imaginando, se houver vida após morte, se as pessoas que nos deixaram estão olhando, vendo os nossos passos, como deve ser triste pro pai e pra mãe, que criou os meninos com muito sacrifício, café da manhã, almoço, jantar, roupa, mochila pra escola, tênis, e depois que morrem, vê os filhos brigando por herança. Nossa, a lâmpada é minha! E brigam por qualquer merda! Toda história tem duas versões. Essa é uma delas. A gente tá ouvindo só um da ex-esposa. Será que se a gente ouvia a família dele, os irmãos e as irmãs, será que esse rapaz também não tava dando problema? É muito fácil a gente pegar só uma versão e dizer, ei, mochê, coitado, humilde, ladrão, enfim, misturar tudo. Eu tenho certeza que a senhora, o senhor já ouviu histórias assim. Quando o pai e a mãe morrem, o esteio da casa quebra e na maioria dos casos, na maioria dos casos, os filhos torram tudo. Torram tudo. Não fica nada. O pai tentou, tentou não. O pai trabalhou a vida inteira, a mãe a vida inteira, pra deixar você confortável. E quando o pai e a mãe morrem, a primeira coisa que ele faz é, hum, eu quero essa casa velha. Minha mãe era muito antiga, não é? Minha mãe era fora de moda. Vou vender essa casa? Não, não quero saber. E a empresa do teu pai? Ô, menino, não nasci pra isso não. Não nasci pra isso não. Meu negócio é boate, é camarote, é sandon e garotas. E carro da moda. Vai voltar pro ônibus em 10 anos. Escreve o que eu tô dizendo. Em 10 anos você volta a andar de ônibus. Eu tô sendo generoso. Tô sendo generoso, tô sendo muito bonzinho com você, playboy. 10 anos. Você volta pra roça. Você volta a andar de ônibus. Vai torrando que teu pai tem. Vai torrando que tua mãe deixou. Vai torrando. Dinheiro não é capim, não, lindo. Se fosse capim, homem, eu tinha o maior pasto do mundo.